Você colocou na sua apresentação que foi necessário reduzir pessoas para fazer a transformação digital do grupo. Como é lidar com essa dor? É muito difícil, muito, sofrido sempre, mas como é que a gente lidou e como é que eu acredito ser a melhor maneira? Com muita verdade, como eu falei também na apresentação, as pessoas precisam ter clareza do porquê as coisas estão acontecendo. Então, falar que a redução de pessoas teve o foco em redução de custos, ela não é verdade, porque o investimento que teve que se fazer em tecnologia talvez tenha sido muito maior até da própria economia que houve com a redução de pessoas. Então, é uma migração, de fato, por uma mudança no modelo de negócio. Então, a troca é natural a partir do momento que algumas pessoas conseguem se adaptar ao novo modelo e outras pessoas não. Então, o nosso papel como líder é tentar desenvolver ao máximo a capacidade de adaptação para esse novo momento. E, de fato, ser muito honesto e transparente com aquelas pessoas que ajudaram a construir a empresa e ajudaram a trazê-las até aqui. E que isso tem um valor incrível, porque a empresa não chegou aqui sozinha, né? De que esse é um novo ciclo e que a gente precisa seguir em frente. O que é ser uma empresa que está na jornada digital? Ser ousada, corajosa e 24 horas conectada. Não é simples.